No Distrito Federal, nove bebês morreram nas últimas semanas após serem internados em uma maternidade de um hospital público da cidade. As causas apontam para a falta de higiene. A Secretaria de Saúde teve que fechar a maternidade e adotar uma série de medidas para evitar novas contaminações. Nove bebês morreram em 21 dias, mas a Secretaria de Saúde diz que só três mortes foram causadas pela bactéria serrácea. A Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital de Ceilândia determinou o fechamento do local para desinfecção. O que o povo mais fala que aqui tem é sujeira. Aqui não é bem limpo, por isso tem essa bactéria. Mas a Secretaria de Saúde discorda. O subsecretário Roberto Bittencourt explica que o surto aconteceu por conta da quebra dos protocolos de controle de infecções. Para ele, o número de atendimentos depois da Semana Santa foi superior à capacidade da UTI neonatal. Existe uma previsão de surto, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, a cada 5 mil internações em ambiente de UTI neonatal, em função da debilidade ou da vulnerabilidade desses pacientes, há uma previsão de haver um surto. Então a medida padrão é fazer a desinfecção terminal. Só que em paralelo, a gente precisa sempre retomar o cuidado principal, que é a lavagem de mão. A falta de higiene hospitalar é uma das causas da infecção pela bactéria. A maternidade do Hospital de Ceilândia foi reaberta no dia 19 deste mês, depois de seis dias sem funcionar. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o local passou por uma higienização. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil fez uma inspeção no local e descobriu uma série de problemas. Não há vagas suficientes, os atendimentos são feitos no corredor da maternidade e o número de médicos é pequeno. A OAB deu um prazo de cinco dias para que a Secretaria de Saúde determine ações para resolver os problemas. Uma nova visita será feita em 15 dias. Encaminharam o relatório para a Secretaria Hospitalar do Distrito Federal, solicitando que fossem tomadas providências em relação àquela situação que não poderia permanecer como está. Nós tivemos uma pronta resposta em relação a isso, já com a indicação de que seriam lotados mais médicos nessa unidade, que haveria um atendimento para se buscar contornar esse problema especificamente. Mesmo assim, as futuras mães continuam com medo. Por causa da bactéria que teve aqui, a gente fica amedrontado, né? Eu venho mesmo só para fazer a medicação. Na hora de eu ter neném, eu vou procurar outro hospital. O bebê vai nascer aqui. Tenho medo de ser aqui por causa da bactéria que estavam falando. Então, eu tenho muito medo. Fala que as crianças estão morrendo, tudo. Então, meu filho também pode acontecer isso com ele. Depois da reabertura da maternidade, os pacientes procuram saber quem é o responsável pelas mortes dos três bebês. Este advogado explica que é a responsabilidade objetiva do Estado, não somente pelo dano moral, mas também pelo dano material. O diretor do hospital também pode ser responsabilizado. A responsabilidade pela teoria do risco administrativo é do Estado. Aquele pai que se sentiu lesado, que teve qualquer procedimento que envolveu qualquer serviço público, ainda que seja um hospital, ele deve propor essa ação de reparação de danos contra o Estado. Basta que ele demonstre que houve aquele fato lesivo e a própria responsabilidade do poder público.